Meu caro amigo, falta um mês para o inverno acabar e isso me parece muito bom, porque vejo uma paisagem de árvores peladas e as flores que transbordavam o beiral da minha janela já não recebem os colibris que vinham me visitar em outros tempos. O frio também vai dar uma trégua e a primavera virá com convites diários para sair, caminhar, andar de bicicleta, enfim, fazer exercícios. As atividades físicas serão o passatempo perfeito para descarregar a ansiedade da notícia que estamos todos esperando desde março. Aqui estamos todos bem, não precisa se preocupar conosco. Me divirto pensando na brincadeira, quem você levaria para uma ilha deserta? E a minha conclusão é que estamos aqui, sozinhos, mas em família, justamente com as pessoas que eu levaria comigo para onde quer que eu fosse. Eu aprendi com o Vinícius de Moraes que fomos feitos para a esperança no milagre, fora Covid, e para a participação da poesia. E é com o coração cheio de versos que eu busco encontrar na situação atual um verdadeiro privilégio. Eu jamais imaginei que eu teria a oportunidade de ter um contato intenso, diário, permanente com a minha esposa, o meu filho e os meus pets. O nosso vínculo só cresce. Criamos um tipo de rotina que nos mantém focados. Todos os dias parecem os mesmos. Temos horário para acordar, para almoçar, para trabalhar, para manter encontros virtuais, para tudo. É alentador saber que as pessoas que nos são caras estão bem, de saúde, mesmo em meio a uma pandemia. Temos saudades dos que estão longe e amenizamos a ausência com as chamadas virtuais. E com isso, eu aprendi a valorizar ainda mais o contato humano. Uma videochamada virou uma espécie de carinho, enquanto a hora do abraço fraterno não chega. E é por meio do virtual que eu recebo o apoio verdadeiro de muitas pessoas distantes fisicamente, mas presentes e que estão conosco nessa canoa furada. Meu amigo, esses são tempos difíceis. Claro que por aqui temos dias ruins, mas eles servem para valorizarmos ainda mais os dias bons. E você, como está? Como está pegando essa quarentena para você? Me escreva. Um abraço. Zé. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto